Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pessoal de Minas, né? A Juiz de Fora, um grande abraço. Estamos aqui torcendo por vocês, tá bom? E atendendo o pedido de vocês. Então temos aí mais uma bela questão, uma questão diferente. Essa questão, eu achei uma questão muito boa, muito interessante. Ele fala o seguinte, o resto da divisão de um polinômio P de X por um polinômio Q de X ele dá o resto. Pociente aqui, ó, vou chamar de Q grande, tá? Sabendo que 7 é a raiz de P de X e de Q de X determina as raízes de R de X. Então eu achei esse problema bem molado. Por quê? Veja bem, X igual a 7 é a raiz de P de X Isso acontece se somente se P de 7 for 0 Se anula para X igual a 7 Da mesma forma Então, X igual a 7 é a raiz de Q de X Então ele se anula para X igual a 7 Q de 0 igual a 7 Ele quer saber todas as raízes de R e de X Bom, a gente sabe que o dividendo, o P de X ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto Se você substituir X por 7 você tem P de 7 é igual a Q de 7 vezes Q de X mais R de X Bom, substituindo por 7 aqui vai ficar R de 7, né? Ora, repara Esse cara é 0 Esse cara é 0 Então a conclusão que a gente chega R de 7 vai ser igual a 0 Ou seja, isso implica que 7 é raiz de R de X É raiz desse polinômio que ele deu Bom, aí a gente se assusta um pouquinho com o tamanho polinômio Mas se você aplicar o dispositivo de Briouro Fim onde aqui eu coloco os coeficientes 1 menos 7 menos 8 Perdão Está incompleto, né? Deixa eu ser incompleto X5 X4 X3 Não, tá? X2 56 X e menos 105 A raiz é 7 A raiz é 7 Então aqui vai descer Tá? Você vai multiplicando somando 7 vezes 1 7 com menos 7 0 7 vezes 0 dá 0 menos 8 7 7 vezes 8 menos 56 mais 56 0 7 vezes 0 vai dar 0 15 7 vezes 15 menos 105 mais 75 0 O último cara é o resto Repara Você dividiu um polinômio de quinto grau por um de primeiro Então esse cara que você deixou aqui são os coeficientes de uma equação do quarto grau de um polinômio do quarto grau Então é X4 menos 0X3 menos 8X2 mais 0X mais 15 igual a 0 Achar essas equações é fácil porque dá pra fatorar, né? Isso fatorando dois números que somados deem menos 8 e multiplicados deem mais 15 Então menos 3 e menos 5 E daí a gente vai poder tirar as duas raízes X2 igual a 3 duas raízes aqui X igual a mais ou menos raiz de 3 X2 igual a 5 X igual a mais ou menos raiz de 5 Então a raiz de R de X seriam quais? 7 mais ou menos raiz de 3 e mais ou menos raiz de 5 Aí minha gente eu espero que tenha ficado claro que vocês tenham entendido eu achei uma questão bonita uma questão bem feita tá bom? Um abraço até a próxima tchau 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 tchau